No Vale do Jequitinhonha, isso porque um rapaz de 18 anos, ele foi preso na cidade de Capelinha. O suspeito, ele foi detido por tráfico de drogas e porte de acessório para arma de fogo. Que acessório é esse? Me conta aí, Fantoni. Nicomédia, esse jovem de 18 anos, ele foi preso pela polícia quando os militares faziam aquela onda, aquele patrulhamento pela cidade para verificar situações de risco, mas também dar apoio às necessidades da população e aí perceberam o veículo. E acharam estranho o veículo parado num local suspeito e aí observaram que uma pessoa chegava, pegava uma sacolinha e entregava para uma pessoa. Voltava dentro do carro, pegava outra sacolinha e entregava para a pessoa. E naquele entra e sai do carro e leva a sacolinha, leva a sacolinha... Peraí, vamos lá fazer uma verificação. Que tanta sacolinha que sai de dentro desse carro, só que quando os policiais se aproximaram, a pessoa que fazia a entrega das sacolinhas, ele conseguiu fugir a pé. Mas aí esse jovem de 18 anos tentou fugir com o carro. Aí a polícia conseguiu localizar, conseguiu interceptar a fuga desse cidadão com o carro e aí foram fazer uma verificação. Num primeiro momento, a sacola em que esse cidadão tinha algumas porções de drogas e aí foram fazer uma verificação também na casa dele, porque ele era suspeito de ter envolvimento com comércio de entorpecentes. E aí acharam ainda um carregador para pistola .40 e ainda um outro objeto, além de porções de drogas, semelhante à maconha. Tudo isso foi angariado, recolhido, Nicomédias, e o cidadão foi levado para a delegacia. Aí, parabéns aí, Nicomédias, aos policiais que tiveram aquela luz, né? Acendeu a luz do alerta, o amarelo, e eles foram fazer a verificação e conseguiram prender-se de 18 com toda essa mercadoria ilegal e o outro já foi identificado. Em breve também vai ser levado para a delegacia, Nicomédias. É, é o tal do tirocínio, né, Fantônia? É a expertise policial, né? É o que percebe no faro, né? O faro policial. Aí também o olho, já estou falando isso aqui, né? O sujeito que está fazendo trem errado, o olho dele dá uma esbugalada, né? Você vê, seu olho está tranquilinho, ó. Por quê? Porque você está sossegado, está só passando informação, está dentro do seu ambiente de trabalho, está junto com o Vitor Cui, está tudo dominado, seu olho está tranquilo. Mas se você estivesse fazendo trem errado, seu olho estava esbugalado aqui, e daqui eu já ia descobrir o que você estava fazendo. É assim, Fantônia. Simples assim. Continue assim, com o seu olho normal. É, continue com o seu olho normal. Você também, viu, Nicomédias? Daqui eu não sei se você está fazendo trem errado aí. É o olho esbugalado. O olho fica esbugalado.